Você já ouviu falar em exame anatomopatológico? Trata-se de um exame realizado por um médico patologista que visa o diagnóstico de uma doença, patologia, a partir de fragmentos de tecido obtidos por biópsia ou segmentos de órgãos retirados em cirurgia. Primeiro, o material é colocado em um frasco com formol e encaminhado ao laboratório de patologia. Já no laboratório, ele será preparado com substâncias químicas para se manter preservado durante aproximadamente 12 horas. Então, ele é misturado à parafina quente, formando um bloco que será resfriado. O técnico realiza cortes finos no bloco de parafina para formar as famosas lâminas, que depois passarão por processos de coloração, realçando partes da célula, citoplasma e núcleo. Com a lâmina preparada, o patologista faz a análise no microscópio, identificando qualquer alteração celular. O principal objetivo do exame é o diagnóstico definitivo sobre a natureza da lesão, se é uma neoplasia, tumor benigno ou maligno, ou se é infecciosa, inflamatória, degenerativa ou autoimune.